Cheguei, minhas vidas, ave maria, menino tem um menino atrás de mim que batia tanto na cadeira Cheguei, Rio de Janeiro, velho, Rio de Janeiro continua lindo Como é que pode, né, mano? Tava com saudade desse lugar Ó, pra isso É, meu filho, cadê o Cristo? Dá nem pra ver, tá escuro Aí deixaram a champanhezinha aqui Mas eu não vou te beber porque eu não bebo A não ser que seja uma vódica eslova É isso que eu chame, ou uma cervejinha Ei, minha vida, como é que vocês estão? Olha que delícia, deixa o presentinho Muito bem Ei, o dia de vocês, como é que foi? Como é que tá tudo? Tá tudo certo? Vim trabalhar, essa semana também vou ficar lá pro São Paulo Que eu tenho um monte de entrevista na televisão pra fazer É bom, sabe que quanto mais papel aparece, melhor pra gente, tá baixo Ei, quando vocês forem viajar com os filhos de vocês, negócio de avião Vocês mães Diga a criança que não diga que o avião vai cair não Porque assim que eu sentei na cadeira, o menino atrás Mamãe, esse avião vai cair, o cu trancou Eu quase desci, eu e a velha que tava do meu lado E a mãe viajando, né, dava pra ver com a cara da mulher viajando bem natural Cai não, filhote E eu assim, eu gelava, a velha do meu lado quase tem uma síncopia A primeira vez que a velha tava dando a velha, a velha se tremia tanto Com um terço na mão e eu ainda pra passar segurança pra ela Que ela dizia, meu filho não vai cair não Disse, eu espero que não, né Porque se não é perder a boca dessa criança aqui atrás, com certeza vai Mas hoje foi meu teste de paciência Porque o menino vinha chutando, além disso Eu vinha chutando o meu bicho, a viagem todinha Tu não acredita, porque eu botei a cadeira pra baixar Pra ir deitado, né Pois ele não gostou que eu botei a cadeira pra coisar Mas também eu tesei, entendeu, eu tesei Tu não acredita, eu não sei, eu sou muito imaturo Porque eu tava pesando o menino de 4 anos E o menino chutando Entendeu, eu bati, mas foi chuta Mas também eu aguentei os chutes Mas não levantei a cadeira, só assim Eu não sei, mas é por isso que eu não tô preparado pra ter filho ainda Eu não tenho maturidade, não Porque eu quase chamava ele pra conversar Tá com algum problema comigo, entendeu E eu antecipei o voo, porque o meu voo era de madrugada Vocês acreditam? Era 2 horas da manhã, de quem vai? Tá doido, mano Meu menino, só chegar acabado aqui o dia todo Aí só conseguir antecipar E chegar mais cedo pra dormir tranquilo Amanhã eu faço compromisso Depois, ó, me pico pra sampa E eu tô com a fome da festa Só que o restaurante é lá embaixo Aí eu tô esperando o segurança voltar Por quê, ó Tá repreendido em nome do senhor Que eu não vou nesse corredor sozinho Nem que me pague Eu me livre É o meio da peste corredor Fica olhando Qual foi? Ah, eu tenho muitas histórias com o Rio de Janeiro, né, gente? Sempre fui muito bem recebido aqui Muito, muito Sempre Desde o meu começo Desde quase 6 anos atrás Que eu faço show aqui E sempre lota E sempre... Galera... Porra É uma conexão É porque também o carioca é muito parecido com o nordestino Na alegria, sabia? O sotaque pode ser diferente Tudo pode ser... Mas a alegria do carioca contagia muito Muito parecida com o nordeste Se eu fosse contar tudo pra vocês Que eu tô preparando pra vocês rirem aí Até o final do ano Fiquei só aguardando Muita coisa massa Só pra vocês se distraírem Ficar coladinho comigo e com a minha turma Vocês não tem o que fazer não, né? Como é que pode uma hora dessa Tudo acordado Menino pequeno Meu Deus do céu Cara, pra quem tá me acompanhando agora Uma das coisas que eu gosto muito É saber que em cada estado desse Brasil Existe um fã-clube, sabe? Um não Alguns fã-clubes são organizados Eles sempre tão lá Sabe? Não importa a hora que for Isso é lindo Minhas vidas Meu povo de Deus Eita Pra ir na casa de vocês Eu trouxe um pedacinho aqui Dessa energia pra vocês Sentir daí, viu? Ó Ah, meu marido Eu pensei que era fumaça Tô de gosto Tô vindo da cor do céu Não é fumaça não, né? Neblina, eu acho Nada, nada Tudo, tudo Vou pegar um bronze aqui mesmo Tá Que é pra poder ser Pra tomar um banho de mar Eu odeio usar máscara Sabe por quê? O fedor de boca Volta todinho pra gente A gente pode mais nem mandar isso pro universo Dividir isso com o cosmos Entendeu? A gente fica engolindo o próprio veneno O peste E esse pombo Que tá uns 10 minutos aqui me rodeando Já veio perto do meu coco Já bicou Atrevidíssimo Eu, hein? Parece que é a praia dele Fica pro cara de mal Olhando pra pessoa Ele não se contentou Foi buscar mais pombos Tá vindo os 4 pombos aqui na minha direção Agora deu a peste Gente, essas praias É do pombo, é Alguém devia ter me avisado Bota uma placa Não, meu irmão Já subi Do nada Chegava um pombo Depois chegou outro pombo Depois chegou outro pombo Ficou um monte de pongo Eu vi a hora dele Não apesar de mandar sair da praia deles Eu, hein? E eu já tenho rixa com pombo Desde que o pombo cagou na minha cabeça Eles fazem de propósito Hoje eu percebi O olhar do pombo Estava olhando pra mim Ele fica só em mim Não sei Dizem se ele gostou da minha sunga Ou não sei Mas os pombos Eles não gostam de humanos Percebi isso hoje A sorte de vocês É que vocês não se comem Porque senão eu abri uma galeteria de pombo Pombo assado E ia puxar vocês tudinho Menos pombo Que ódio desses pombo Eu, hein? E eu fico sem graça E eu fico sem graça Sabe? Porque assim Eu tava lá E tinha uns 5 pombas rodeadas de mim O povo ia achar Que eu não tomei Eu tô fedendo Porque só tava em mim os pombos Não, meu irmão As coisas, viu? Eu ficava pombinho Psh, psh, psh Pombinho Psh, psh Morto e vergonha Psh... E aí